Bom, primeiramente ao Lidia, muito obrigado pelo reconhecimento. É uma satisfação muito grande para a nossa companhia receber esse prêmio. E esse é um reconhecimento não só meu, mas de todo o nosso time de colaborador, fornecedores e clientes que acreditam no nosso propósito, que é transformar a relação das pessoas com a higiene, limpeza e proteção.